Estamos de volta porque ontem tivemos rodada completa na segunda onda do Paranaense. E dos três jogos em Paranavaí, o Paranavaí não foi bem, empatou em 1x1 com o Apucarani Esportes. Lá na Terra das Cataratas, o Foz do Iguaçu perdeu em casa para o Nacional de Rolândia, 2x1. Tivemos mais um jogo, confira os gols. Aproximadamente 200 torcedores no estádio Birajara Medeiros em Cornélio Procópio. O PSTC recebeu o Cascavel e o visitante não foi muito legal. O atacante Jorge Preá fez 1x0 para o time do Oeste. E o PSTC só não empatou porque não era dia do time da casa. Fim de jogo, Cascavel 1, PSTC 0. E olha a classificação Nacional de Rolândia na liderança ao longo da semana. Trazemos mais para você. Por hoje o nosso tempo acabou.